Fala pessoal, bem-vindo a aula 75 de Programação em C. E nessa aula aqui a gente vai finalmente começar a falar de um tema novo, a gente vai dar uma pausa sobre ponteiros e a gente vai iniciar a falar sobre pré-processamento na linguagem em C. Então vamos lá, já se prepare que vai ter um monte de termo novo que a gente vai estar falando nessa aula, mas como sempre nada se preocupar, vai ser tudo de maneira bem devagar, tranquila, para a gente poder aprender. Então vamos lá, quando nós aqui no nosso deve ser mais mais apertamos o botão aqui compilar e executar, ou seja, o compilar. Obviamente que por mais que para nós seja apenas apertar o botão compilar, existe um processo que está sendo executado na linguagem em C, ou seja, o nosso compilador que tem que traduzir, porque olha só que esse código que nós escrevemos, por mais que vamos dizer que seja em inglês, isso aqui a palavra include vem no inglês, a palavra main vem no inglês, system no inglês, return no inglês, o nosso computador em si falando de, eletricamente falando, zeros e uns da nossa memória do processador, não consegue entender, não é que o computador consegue entender isso aqui. Então o nosso compilador tem que traduzir esse código que parece um pouco com a linguagem humana em um código que a máquina consegue entender, ou seja, um código que o nosso processador, o nosso computador consegue entender. E existe um processo, não é que simplesmente acontece do nada. Então vamos dar uma pincelada, o que seria esse processo? Então vamos lá, uma das coisas que acontece, uma das primeiras etapas, se chama pré-processamento, que é a primeira etapa que acontece na compilação em C. Depois nós temos a segunda etapa, que seria a compilação, depois tem a montagem ou assembly, depende como o seu professor, se algum livro pode falar assembly ou montagem, e depois tem a última parte que é a linking. Aí você fala, tá, mas o que são todos esses termos aí? Por enquanto, nessa aula aqui, a gente vai estar focando no pré-processamento. E para fazer isso, como sempre, acho que a melhor maneira de se aprender é fazendo um código que nós vamos utilizar esse pré-processamento. Então vamos lá, vamos iniciar e vamos fazer um código. Então por enquanto aqui, por mais que tenha todos esses termos, escreve o código comigo, vai ter alguns comandos novos, e aí no final eu vou explicar onde que o pré-processamento está vindo, o que ele está fazendo aqui. Então depois do nosso include biblioteca stdio.h, vamos escrever aqui o seguinte, olha só, eu vou jogar o jogo da velha, e eu vou escrever aqui define, do inglês, então em português seria definir ou define, vou escrever aqui sem, vamos dizer aqui sem, vou pular uma linha, agora observe que eu não estou colocando um ponto e vírgula aqui. No nosso código, cada instrução, no final de uma instrução, nós colocamos um ponto e vírgula. Observe que aqui não tem um ponto e vírgula. Eu vou jogar um outro define, na zero, e eu vou colocar aqui 10. Não, vamos colocar aqui menos 100. Certo. Então agora eu joguei essas duas linhas. Isso aqui eu vou explicar, isso aqui eu estou utilizando para dar um exemplo, onde que o pré-processador está agindo. Então por enquanto só escreve ele aqui, e agora vamos escrever o nosso código aqui dentro. No nosso código, vamos criar uma variável aqui, que eu vou chamar de x, variável inteira, e aí eu vou dar um comando printf, que vai dizer o seguinte, é sempre bom a gente informar o usuário que está acontecendo, vamos dizer digite um número inteiro. E aí eu vou dar um scanf, até aqui tudo tranquilo, a gente já fez aqui milhares de vezes, vou dar um scanf com uma variável inteira, e vou jogar o valor escaneado na nossa variável x, e aqui embaixo eu vou dar um comando if else. E o que esse meu comando vai fazer? Então vamos só escrever isso aqui, if else. Eu vou dizer o seguinte, se a minha variável x for menor ou igual a 10, eu vou dar um printf, vamos dar um printf que vai jogar um número, que vai jogar, vamos ver aqui se for menor, não, na tela. E agora eu vou dar só um copiar aqui, e eu vou escrever sim. Certo. Aí a única coisa diferente nessa aula aqui, é esse camarada aqui, esse que a gente está escrevendo não e sim aqui. Então o que que, vamos dizer, o que que é nesse código que a gente escreveu? Nesse código aqui, a primeira etapa que a gente estava falando no início da aula sobre o processo de compilação, o processo de realmente executar um programa em si. é o pré-processamento. O pré-processamento, nesse nosso programa aqui em específico, vai fazer as seguintes coisas no nosso programa. Então vamos lá, número um, ele vai substituir nessa linha aqui, que nós estamos importando a biblioteca stdio.h, ele vai substituir isso aqui, esse cabeçalho aqui, pelo código que está na nossa biblioteca stdio.h. Por mais que isso aqui não esteja fazendo muito sentido, e em umas duas, três aulas, a gente vai mostrar exatamente o que que acontece quando isso aqui é executado. Então basicamente, o pré-processamento substitui essa linha aqui pelo código que está na nossa biblioteca stdio.h. depois, o nosso pré-processamento, ele define que o conjunto de caracteres S e M, que para nós S e M significa sim, mas é para o computador, o conjunto de caracteres S e M tem que ser interpretado como 100, e o conjunto de caracteres N, A, O vai ser interpretado como menos 100. O pré-processamento também vem aqui em todos os comentários da nossa aula. Sabendo que eu escrevi esse comentário aqui, o pré-processamento ignora isso aqui, ele simplesmente joga um espaço vazio em todos os comentários do nosso programa. Então como a gente falou, na hora que o compilador está traduzindo o nosso código em C para um código que a máquina pode entender, ele elimina aquilo que não é necessário. E isso aqui, por que a gente escreve comentários no nosso programa? Nós escrevemos comentários para facilitar a vida de um outro programador ou para nós mesmos, só que para o computador, se isso aqui é um comentário, ele simplesmente pode ignorar, isso aqui não interfere no nosso programa. Então o pré-processamento, ele joga um espaço nulo aqui. O que mais acontece? Como nós definimos que o conjunto de caracteres S e M, ou sim, é definido como 100, o pré-processamento vem no nosso código aqui e quando ele encontra o conjunto de caracteres S e M, ele faz o seguinte, eu vou mudar S e S e M aqui por 100. Ele vem nesse M, A, O aqui e troca isso aqui por menos 100. Isso acontece antes do nosso programa ser executado, por isso se chama pré-processamento, uma coisa que acontece primeiro de tudo, pré para isso aí. Então se eu executar aqui agora, o que vai acontecer no nosso programa? Então vamos lá, executar. Digite o número inteiro. Se eu digitar, por exemplo, 10. Olha só aqui, apareceu menos 100 aqui para mim. Menos 100. Por que isso? Eu digitei 10 e olha só o que está aqui. Se o valor de x for menor ou igual a 10, vai dar um printf e não. E saiu menos 100 na minha tela. Por que? Está aqui o menos 100, que foi não. Certo. Obviamente que esse programa aqui é absolutamente inútil, em questões, vamos dizer, profissionais, mas é um programa para a gente aprender o que acontece quando nós utilizamos o comando definir, o define, que faz parte de pré-processamento. Então esse aqui que a gente aprendeu na nossa aula, esse aqui que é o importante dessa aula, e agora obviamente que a gente vai nas próximas aulas continuar com mais assuntos relacionados à parte de pré-processamento. Então é isso. Te vejo na próxima aula, que vai ser a aula 76, se não estou enganado aqui, com mais programação em si. Até mais, te vejo na próxima aula.